O anúncio foi feito hoje à tarde na Assembleia Legislativa pelo príncipe Khaled Bin Al-Aled. Ele também é presidente do grupo KBW, que tem projetos estimados em mais de um bilhão de reais no Brasil. A KBW é um grupo de capital fechado de investimentos de longo prazo e apoia programas de responsabilidade corporativa que visam contribuir com o desenvolvimento econômico e social local. As negociações começaram em 2012 através do projeto Investe em Santa Catarina, um programa de parcerias público-privadas para atrair investimentos estrangeiros em larga escala para o Estado. O valor a ser investido e a cidade que vai receber o escritório da KBW não foram divulgados.